Sou Dami do Cossita, vem fazer minha dancinha Sou melhor extraterrestre, vai mexendo a cinturinha Mexe sua mãozinha e junto sua cinturinha Mexe sua perninha e mete minha dancinha Sou Dami do Cossita com mamute congelado É que eu não saí de moda porque sou muito engraçado Pra gostar não tem idade, é só mexer o seu pé Mexe todo o seu corpo, dance de frente e de ré Prepare o seu corpinho e venha na minha dancinha Prepare a energia e mexa essa cinturinha Agora mexe a mãozinha, agora mexe a perninha É a verdade nua e crua, não fica assustadinha É a verdade nua e crua, não fica assustadinha Confie, vem na minha, vem fazer minha dancinha Confie, vem na minha, vem fazer minha dancinha Brilhão! 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 Brilho mais do que a lua, não fica assustadinha É a verdade nua e crua, tu já tá apaixonadinha Mexe sua mãozinha e vem fazer minha dancinha Mexe a cinturinha e vem fazer minha dancinha Sou dame do cosita, sei que tu tá impressionado É que eu tô famosão com mamute congelado Sei que ninguém consegue mexer igual eu o pé Mas vem fazer a dancinha, vai de frente e de ré Sei que geral tem inveja, então só fica na minha Prepara a energia e mexa essa cinturinha Agora dá uma voltinha e mexe sua cinturinha Brilho mais do que a lua, não fica assustadinha É a verdade nua e crua, tu já tá apaixonadinha Mexe sua mãozinha e vem fazer minha dancinha Mexe a cinturinha e vem fazer minha dancinha Tchau, 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 tchau Papazinho, meu Deus!